Oi pessoal, tudo bem? Eu vou gravar um vlog a partir de agora. São 4h19, 4h20 da tarde. Hoje é 12 de outubro, dia das crianças. O Daniel acordou enjoado ao quadrado hoje. Por isso que eu não gravei nada pela manhã. Eu resolvi gravar agora. A gente está aqui no prédio mesmo em Fortaleza. E vamos levar ele para tomar um banho de piscina. Mas o papai, a mamãe não gosta muito de piscina. Então, vocês vão acompanhar o resto do nosso dia de hoje. Certo? Acompanhem com a gente. Quem é que vai tomar banho de piscina? Piscina. Está de sunga. Vai tomar banho de piscina com o papai? Não, não. Não, não. Peguei o dinheiro. Sim. Chama. Ixi. Chama. Chama. Então, pessoal. Primeiro dia de... Primeiro dia das crianças do Daniel. E eu não queria deixar de registrar. Eu queria gravar alguma coisa. E desde cedo, hoje, ele acordou assim, mega, mega, mega enjoado. Aí, como agora a tarde ele dormiu um pouquinho e acordou, aí eu resolvi gravar para vocês. Para relaxar um pouquinho, a gente desceu aqui para tomar um banho de piscina. E depois a gente vai sair com ele para algum lugar. Aí vocês acompanham o resto do dia com a gente, tá certo? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. São quase 5 horas da tarde. Foi banho rápido lá na piscina. Ele já está morto de sono. Eu vou dar um banho nele e colocá-lo para dormir para mais tarde a gente poder sair. Então, meus amores, o Daniel já jantou, já dei banho nele, já tomei banho e me arrumei. Então, a gente vai sair para algum canto. Na verdade, a gente ainda nem sabe direito para onde a gente vai. Mas vocês vão vir com a gente. E eu espero que seja uma noite agradável para o Daniel. Esse dia das crianças, vem com a gente acompanha esse vlog aí até o final. Quantas vezes eu me sinto em um deserto Nessas horas é tão bom te ter por perto Consciente eu sou que sempre estás comigo Canta, filho. É o nenê. Vocês não vão acreditar. A gente nadou, nadou e morreu na praia. Não sei se não vai saber. A gente foi em dois shoppings. Não sei nem se vocês estão me ouvindo. E todos os dois não davam para entrar. Estava super lotado. Super. Nós saímos de casa, ia dar sete horas. Chegamos em frente ao shopping, já era mais de oito. Olha, aumentou aqui a área. E aí a gente veio para o shopping do lado de casa, praticamente. Mas, pelo menos, a gente vai comer. E o Daniel vai brincar um pouquinho depois. Programação infantil a gente não vai encontrar mais Porque quando a gente estava estacionando o carro Os pinguins de Madagascar E todos os outros personagens Estavam descendo e entrando tudo numa Kombi, ó Aí acabou a programação Porque já está bem tarde mesmo E, infelizmente, eu acho que de atração, assim Para o Daniel ninguém vai encontrar mais Mas foi o trânsito Que estava no caminho dos dois shoppings Que a gente tentou ir antes E também a entrada Quando chegava na entrada do shopping O trânsito parava e ninguém andava mais Mas aí a gente teve que vir para cá Que é perto de casa É o menor shopping, eu acho, de Fortaleza Quem anda aqui sabe É o shopping bem fica Mas, enfim A gente vai comer E depois vai ver o que é que tem ainda Para aproveitar um pouquinho com o Daniel Pronto, a mamãe já comeu O neném bebeu água E agora a gente vai lá para a parte dos brinquedos Para ver se ainda tem alguma coisa Para o neném brincar E nada para o menino pequeno Vem com a roça Ó, a gente vê a diferença de Andar no shopping quando a gente não tem criança E andar no shopping quando a gente tem bebê Eu nunca tinha me atentado para esse lado Dos brinquedos aqui no shopping bem fica E não tem nada para beber, né Só tem para menino maior 10 horas da noite As lojas já estão quase todas fechadas Mas essa aqui continua aberta Lógico, né Ainda tem uma maminha atrasada Igual a mim Que ainda não comprou o presente Ah, gente, eu acho legal comprar um presente No dia das crianças Isso é bacana, fundamental Mas eu vou ensinar o Daniel a sempre estar doando os brinquedos que já não brincam mais E economizando quando ele estiver entendendo isso Essa ideia de economizar Para juntar dinheiro, fazer um cofrinho para ele comprar o brinquedo que ele quer Eu vou fazer sim Eu acho lindo isso E eu vou fazer isso com o Daniel Porque não é só encher a criança de presente Tem que ter uma ideia lógica aí, né Né, papai? O que é que você está olhando aí? Esse aqui é legal Olha, ele está comendo de onde está o seu saco O que é que você está olhando aí? Então, pessoal Meu celular descarregou Eu tive que chegar em casa e colocá-lo para carregar E já dei banho no neném Já tomei banho A gente está indo dormir agora Então eu vim finalizar esse vlog Para não ficar assim Terminar de uma hora para a outra O Daniel ganhou os presentinhos Depois eu mostro para vocês E é isso Feliz dia das crianças Atrasado porque vai entrar na segunda Mas está valendo porque hoje é o dia, tá bom? Então, super beijo para vocês Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Dê tchau, Daniel Assim, ó Tchau Tchau, meninas Um cheiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau